Olá, esse é o programa Visita na TV e hoje temos aqui mais um convidado especial, Eduardo Fábio, que é o vice-presidente da PAI Sorocaba. Muito obrigada pela sua presença, Eduardo. Eu que agradeço pelo convite. Eduardo, conta pra gente primeiro como que é constituída a PAI Sorocaba. Hoje a PAI, ela é constituída com voluntários. É a parte da direção da diretoria, e algum vice-presidente, o presidente e todo o corpo da diretoria são voluntários. Aí tem a diretoria da PAI e os professores que são remunerados, que é a parte de estrutura. E os alunos que são atendidos, é o período integral. Hoje nós temos aproximadamente 260 alunos que são atendidos na escola e de 0 a 55, então de 0 a 6 anos, a parte de estimulação, nós não recebemos o repasse de nenhum do município, do estado, do governo. De 0 a 14, que é o ensino fundamental, nós recebemos. E de 14 até o seu 55, nós temos alunos de 55, também não recebemos. Então, esse buraco nós fazemos festas, fazemos almoços, jantares. Então, é isso que a gente consegue manter. O telemarketing, isso é importantíssimo também, pra deixar todos bem cientes. Então, a gente precisa dessa verba, uma por causa dessa diferença de quantidade de alunos. E outra estrutura da própria PAI, a manutenção elétrica, pintura, telhado, isso precisa ser feito. A PAI hoje tem sede própria em Sorocaba ou é alocada? Não, não, ela é sede própria. E agora, há pouco tempo atrás, nós fizemos uma reforma gigante, onde nós ganhamos tinta na coral, a mão de obra, ela foi feita com um custo menor, mas precisamos... Ela tinha muita tinta, então a gente precisou de um jato de areia pra tirar camadas de tinta, entendeu? E aquela coisa de reformar a entidade, isso envolveu muito dinheiro. Com certeza. E aí, como que vem? Acontece, vocês vão promover agora um almoço específico também pra arrecadar, pra obras na entidade. No momento, a gente precisa de um dinheiro assim, a emergência. E aí surgiu a ideia de fazer essa parmegiana, que vai ser agora dia 17 de março, no Ipanema Clube. Por sinal, eu queria convidar todos vocês pra prestigiar. Vai ser a primeira parmegiana com esse tema da PAI. Vai ser no Ipanema, na hora do almoço. O convite, já estendendo a todos, é 40 reais. A gente vai passar uma tarde maravilhosa, totalmente familiar. E a gente tem mais os eventos no decorrer do ano. Mas essa aqui, principalmente, é a primeira parmegiana da PAI. E não tem só comida não, vai ter música, vai ter muita coisa bacana lá. Esse convite, ele é o almoço, a bebida é a parte. Mas vai ter a música ambiente, vai ter um tipo de um leilão. Nós recebemos uma doação de quadros. Então a gente vai fazer uma brincadeira também pra levantar fundos para a PAI e fazer um leilão na hora. E nós estávamos conversando antes aqui nos bastidores. Como é, você falou que depois que você entrou na PAI, isso é muito interessante. Fala, a sua vida é outra. O que significa isso pro internauta, pro pessoal da TV Votorantim entender? O que é isso? Como empresário, ele é empresário e trabalha muito. Tá aí a vida toda atribulada, faz parte de muitas coisas. E falar isso é muito gostoso a gente ouvir isso também. É o tipo da coisa. A gente sempre, a gente compara a nossa vida. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente compara com alguma coisa. Então, entre uma tristeza e uma depressão, a tristeza ela é momentânea e a depressão já se torna a longo prazo. Quando você está numa entidade que você vê problemas, por exemplo, eu tenho alunos lá que é cadeirantes, que tem uma alimentação especial e está naquela situação. E às vezes a gente reclama com tanta pouca coisa, com tanto picuinha, bobagemzinha. E às vezes a gente dramatiza a situação. Então, depois que eu entrei na PAI, eu era diretor social da PAI há cinco anos atrás. E agora eu sou vice-presidente e o nosso presidente, que é o Valdeir Paesano, me convidou para participar. A minha vida mudou. É assim, a alegria de viver, aquele prazer de viver. Já que o homem lá de cima deu a dádiva de fazer acordar, eu agradeço o dia. Então, a vida muda. Eu acho que todos que estão assistindo, se tiver algum problema, se doe. Vá numa entidade, vá ler um livro para uma criança, vá ler um livro para um idoso. Participe de uma entidade. Não é só o dinheiro. O dinheiro é importante? É importante. Mas às vezes você se doar é aquela coisa gratificante para você. É uma lavagem de alma. Isso eu recomendo. A minha vida é um depoimento que eu falo, falo do coração, sem vergonha nenhuma. A minha vida está num paraíso. Não tenho medo de ser feliz. Fantástico. Não tenho, não tenho. Que aprendizado para a gente. E quem quiser também participar da APAI como voluntário, pode? Pode. Além dos almoços, dos eventos e demais? Tipo uma coisa, o voluntário, para ser voluntário, ele tem que ter responsabilidade. Não é porque é um voluntário que ele vai marcar na sua agenda, por exemplo, todas as terças-feiras esse voluntário vai na APAI. E também não estou comentando da APAI, qualquer entidade que vá. A pessoa tem que ser responsável. Por quê? Porque a entidade, ela é carente. Ela conta com a presença do voluntário. Então, se a pessoa falta ou, sabe? Não aparece, não avisa. Fica, dá aquele buraco na estrutura. Então, se a pessoa quiser se doar, a pessoa tem que se doar com responsabilidade. Tem que ter o comprometimento. Tem que vestir a camisa da entidade. Isso é importantíssimo para a entidade e para a pessoa. Porque a pessoa, ela muda automaticamente e ela consegue mudar todos que estão à volta dela. Consegue mudar o marido, os filhos, o vizinho, porque a pessoa fala com prazer. É isso que é o gostoso. O resultado, as pessoas que envolvem falam com prazer. Eu falo isso porque eu não estou só na APAI. Eu participo de outras entidades e falo com orgulho. E também não adianta se também ficar levantando bandeira. Ah, eu faço, viu? Ninguém precisa saber. Faça pra você. Isso automaticamente começa a melhorar a sua autoestima. Quando acontece algum problema na sua família ou com a pessoa, qualquer problema que seja, uma saúde financeira, relacionamento, parece que o peso é mais leve. Existe o problema, mas você consegue administrar mais gostoso. Você começa a administrar, você começa a comparar, você fala assim, meu, isso aqui não é problema pra mim. O problema é aquilo. Você acaba ganhando muito mais, né? Muito mais. E por isso que eu comento, isso, graças ao bom Deus, eu aprendi com meu pai, essa parte de se doar. Dar de si antes de pensar em si. Isso é um lema rotário, que é uma coisa que é marcante, é o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Se doi. Isso é um conselho de amigo e recomendo mesmo. Fantástico, tá vendo? A gente veio conversar só de uma coisinha e aí tem uma lição. É isso que a gente busca nas pessoas também. Então, deixa o convite mais uma vez pro pessoal participar do almoço, algum telefone de contato, e-mail, como que eles acham e como que compram esse convite. O convite pode ser diretamente na PAI, daqui de Sorocaba, vai ser dia 17 de março, vai ser almoço, a vontade, a alimentação, a parmegiana vai ser espetacular. Nós da diretoria vamos participar, colocar a mão na massa, não é só vender convite, não. A gente vai ficar lá, eu vou participar da recepção, quem quiser é só entrar em contato com a PAI, e estamos à disposição. Dia 17 de março, mais uma festa familiar em prol, 100% revertida pra PAI. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, pra toda a diretoria, muito obrigada. Muito obrigado, conta com a gente sempre. Estaremos lá, vamos registrar esse momento da PAI, que é o primeiro parmegiana de muitas que virão. Se Deus quiser, e conto com vocês também. E você fica aí com mais programação aqui na Rede Amigos da Cultura e na TV Votorantim. Até mais!